Uma vez eu ouvi o Martinho da Vila dizendo que o cara perguntou o Martinho, eu achei o Márcio, como é que deixou o Martinho falando o que não satisfeito? Eu fiquei ouvindo e me perguntando o que esse cara quer dizer. Ele falou que vai ter sempre alguém que vai sair dizendo que não cantou a minha bruxa. Talvez faz parte da história do artista, depois de tantos anos, eu tenho mais paciência. Então, se eu for intervendo alguma, me desculpe. Mas, como vocês ficam aí, eu vou tocar mais uma notícia do Filho de Germani. E quem quiser falar comigo, eu falo com todo mundo depois lá em cima, porque o pessoal da produção da organização da casa não quer que fale aqui no palco. Então, quem quiser falar comigo aqui no tempo todo pra vocês, só vou colocar o meu bolo sujo. Tá bom? Será um prazer conhecê-los. Tá vendo o disco do Filho de Zé Maria? É uma música que ela assuniu, a sua ótima. Não me entenda deles. Não me entenda deles. Por causa do meuisterio. N様 do assunto do Deep. É uma música que ela assuniu. Não me entenda deles. Aqui do alguém... Não tem ninguém que me Brain. Vou mudar a vida, vou mudar o som Vou mudar amigos, vou mudar irmãs E vou, vou mudar a vida Seu nome tem seu nome, seu corpo tá perdido Sucesso seu nome, mas não me perdi nos oram Não me perdi, veja agora o Senhor, pés assim Vem, 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 vem Seu nome tem meu nome, seu corpo tá perdido Sucesso seu nome, mas não me perdi Não me perdi, veja agora o Senhor, pés assim E bem, bem, bem A fé tá com Deus Obrigado.